O Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então, alguns avisos. Primeiro, lembrando a modéstia nos trajes, não somente quanto a castidade, roupas que cubram ombros e joelhos, tudo o que se encontra entre eles, sem transparências, sem serem roupas coladas ao corpo. Lembrar também de evitar roupas informais para a missa de domingo, roupas com coisas escritas, com desenhos. E o mesmo vale também para crianças ou simplesmente uma camiseta de malha para vir à missa. Não, é a casa de Deus e o que tem de mais importante na face da terra ocorre dentro dela. Lembrar também o bom costume que adotamos na capela dos homens no lado da epístola, quer dizer, à minha esquerda, às mulheres do lado do Evangelho, às famílias, claro, onde quiserem. Continuamos ainda alertando para não nos esquecermos dos erros da direita, além dos erros da esquerda. Essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade, essa direita evada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade, evada de liberalismo quanto a família. Essa direita que tem uma visão errada e distorcida do que é a verdadeira e boa liberdade, exaltando as liberdades individuais modernas, quase absolutas, e que foram condenadas pelos papas, pela igreja. Essa direita também ligada muito a esoterismos e a teorias alheias ao catolicismo, tal como uma visão simbólica do mundo, astrologia, camadas à personalidade, formação do imaginário, entre outras coisas. Permaneçamos atentos e não compactuemos com o erro, nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores. Atenção às paixões políticas que nos cegam e que nos tornam fanáticos, defensores de políticos e de suas posições políticas. É uma das mais veementes que pode se encontrar no ser humano. Caros católicos, temos um princípio. Esse princípio é o seguinte. Todo ser age por causa de um fim. Todo ser age necessariamente buscando um fim. Se não se buscasse um fim em cada ação, simplesmente não haveria ação alguma. Portanto, todo ser age tendo em vista um fim, uma finalidade, e isso necessariamente. É impossível, caros católicos, agir sem ter uma finalidade. Os seres irracionais agem tendo uma finalidade, que seja a pedra, que seja o vento, ou que seja um ser vivo, um cachorro, um gato, por exemplo. Os seres irracionais agem em vista de um fim que não conhecem propriamente, mas que lhe foi dado por Deus ao lhes criar a natureza que possuem. Deus também age por um fim. O fim pelo qual Deus age em todas as coisas é sempre Ele mesmo. Pois se Deus agisse buscando outro fim, teríamos que reconhecer que esse fim buscado por Deus seria, em algum aspecto, mais perfeito que Deus, superior a Deus. Então, Deus, Ele mesmo age em vista de um fim, e esse fim é Ele mesmo. Nós, seres humanos, caros católicos, agimos também tendo em vista um fim, e isso necessariamente. A diferença nossa em relação aos seres irracionais é que nós conhecemos o fim pelo qual agimos e escolhemos o fim pelo qual agimos. Com a minha inteligência, efetivamente, posso ver várias finalidades em uma ação. Por exemplo, na ação de dar esmola, eu posso fazer isso por ter pena, ou por caridade, ou por vaidade. Então, posso fazer movido pelo amor a Deus e buscando a finalidade de fazer um ato que agrada a Deus, ou simplesmente de fazer um ato humano que ajude aquela pessoa sem nenhum propósito sobrenatural, ou posso ainda buscar a finalidade do reconhecimento dos outros pela vaidade. Portanto, com a minha inteligência, eu posso ver várias finalidades em uma ação. E com a minha vontade, eu posso escolher a finalidade que busco em cada ação minha. E essa escolha, caros católicos, da finalidade, a nossa escolha da finalidade que busco em cada ação minha, pode ser boa ou ruim. Voltemos, então, a esse exemplo da esmola. Se dou a esmola por caridade, claramente estou fazendo por uma boa finalidade. Se a dou por vaidade, estou fazendo por uma má finalidade. E se faço por um sentimento meramente humano, não chega a ser algo propriamente ruim, mas tampouco é meritório para o céu. Portanto, a escolha da finalidade em cada ação minha pode ser boa ou ruim. Devo, então, caros católicos, cada um de nós deve refletir para agir sempre, por bons motivos, com uma boa finalidade. Além disso, necessariamente, nós escolhemos um fim último para a nossa vida. Necessariamente, eu tenho uma finalidade superior a todas as outras e que norteia toda a minha vida. Necessariamente, eu tenho um fim que é o senhor de todos os outros fins na minha vida. Necessariamente, eu tenho uma finalidade que é a senhora da minha vida. Essa finalidade superior ou essa finalidade suprema da minha vida influencia influencia todos os pensamentos que eu tenho, todas as decisões que eu venho a tomar e influencia também todas as minhas ações. Tudo vai se orientar para aquilo que eu considero essa finalidade. Tudo vai se orientar para que eu alcance aquela finalidade que eu considero a finalidade suprema na minha vida. E todas as outras finalidades secundárias vão se ordenar a essa finalidade última, a essa finalidade suprema. Procurarei outras coisas para alcançar sempre essa finalidade suprema. Devo, então, caros católicos, escolher bem essa finalidade última e que vai nortear toda a minha vida mesmo nos detalhes. E, infelizmente, muitas vezes escolhemos mal ou não refletimos tanto para escolher e, consequentemente, escolhemos mal. Escolhemos uma finalidade superior ruim seja buscando em primeiro lugar os bens materiais, por exemplo. Ou, então, buscando os prazeres pura e simplesmente. Ou, ainda, buscando a tranquilidade na vida, a comodidade de vida. Ou, buscando, ainda, a minha vontade, a satisfação da minha vontade a cada passo de minha vida. E poderíamos dar tantos outros exemplos daquilo que eu posso escolher como finalidade suprema da minha vida. Todas essas escolhas, caros católicos, são escolhas ruins. A boa escolha como finalidade suprema da minha vida é conhecer, amar e servir a Deus. para isso, fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus aqui nessa terra para podermos fazê-lo depois no céu. É isso, caros católicos, que nos diz nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje. Ele nos manda buscar primeiro o reino dos céus. é essa a finalidade última de nossas vidas, é essa a finalidade legítima, honesta para as nossas vidas, é essa a finalidade que nos traz a verdadeira felicidade. O reino dos céus, caros católicos, que devemos buscar é evidentemente a vida eterna no céu, a glória no céu. O reino dos céus que devemos buscar é também o reino de Deus na nossa alma, conhecendo, amando e servindo, conformando-nos inteiramente a Deus. E o reino dos céus que devemos buscar é também a difusão da igreja católica, que é o reino de Deus aqui na terra. Devemos então buscar o reino dos céus, quer dizer, alcançar o céu, vivendo bem na terra, conhecendo, amando e servindo a Deus como filhos da igreja. E o nosso Senhor diz claramente que eu devo buscar primeiro o reino dos céus. Esse primeiro que o nosso Senhor deixa claro é para nos mostrar que o reino dos céus é a nossa finalidade última, a nossa finalidade suprema, a finalidade que é a senhora de todas as outras. Buscar primeiro o reino dos céus quer dizer que todos os meus pensamentos, todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas, todas as minhas ações, devem ter sempre em vista essa finalidade primeira e suprema que é o reino dos céus. devo buscar primeiro o reino dos céus, quer dizer todas as minhas outras finalidades secundárias e intermediárias devem me ajudar a alcançar essa finalidade última, suprema que é o reino dos céus. Jamais posso buscar outra finalidade que se oponha ao reino dos céus, a salvação de minha alma a viver bem aqui na terra conhecendo amando e servindo a Deus como filho da igreja. E nosso Senhor diz como nós devemos nos ordenar a essa finalidade primeira suprema de nossas vidas que é o reino dos céus. Diz nosso Senhor buscai primeiro o reino dos céus. Quer dizer deve ser um desejo que se traduz em ato que se traduz em obras que seja uma decisão firme e atuante apoiada na graça. Não deve ser uma mera aspiração um como eu gostaria de ir para o céu uma coisa vaga abstrata frouxa. Não devemos com todas as forças de nossa alma buscar o reino dos céus. se eu realmente se cada um de nós caros católicos se esforçar realmente procurando sempre agir para alcançar o céu procurando sempre se santificar Deus dará a cada um todo o resto. Muitos pensam então com essa palavra de nosso Senhor buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo muitos pensam que Deus vai então satisfazer todos os desejos lícitos daqueles que procuram que buscam efetivamente o reino dos céus tirando os sofrimentos conhecendo os bens concedendo todos os bens materiais compatíveis com a salvação da alma absolutamente essa promessa de nosso Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais ou todo o resto vos será dado por acréscimo não significa nada disso significa que Deus dará tudo mais todo o resto que nos seja necessário ou útil para que alcancemos o céu é esse o tudo mais que Deus vai nos dar se buscamos o céu e aí claro os bens materiais necessários de acordo com as circunstâncias da nossa vida necessários para a nossa salvação e claro também todos os meios espirituais sobrenaturais para isso a graça em primeiro lugar os sofrimentos igualmente e de fato caros católicos é impossível que sirvamos a dois senhores quando falamos aqui de senhor estamos falando no sentido pleno o senhor no sentido pleno é aquele que tem o domínio total o senhor da nossa vida é Deus a ele devemos ordenar todas todos os nossos pensamentos todas as nossas decisões e todas as nossas ações é o mesmo com a finalidade última da nossa vida não podemos ter dois fins últimos supremos na nossa vida porque aí teríamos dois senhores e não é possível eu sempre terei um fim que é realmente último para o qual eu ordeno todas as coisas da minha vida os senhores menores podem ser servidos quando me ajudam a servir o senhor com s maiúsculo como as finalidades secundárias intermediárias me ajudam a alcançar a finalidade última que é Deus que é o reino dos céus é impossível caros católicos pela nossa própria natureza queremos servirmos realmente a dois senhores escolheremos apenas um deles e devemos então escolher bem Deus nosso senhor orientemos então caros católicos tudo para isso conhecer amar e servir a Deus que é a nossa finalidade suprema que é a nossa santificação a nossa felicidade e é como damos também e mais importante a maior glória para Deus em nome do pai do filho do espírito santo amém